A sua 104,1 Cacuriá da Vila Gorete, já recebo aqui no estúdio da nossa Mirante News FM, Michel Rabelo. Michel Rabelo que é do grupo Cacuriá da Vila Gorete, que esteve ontem se apresentando no Arraial do Ipem. Primeiro, agradecer por ter aceitado o convite e bater um papo aqui com a gente na 104,1. Nós do Cacuriá da Vila Gorete vamos representando não só o Cacuriá, mas a cultura. A gente parabeniza o Sistema Mirante, a iniciativa do Mirante News, da rádio transmitir a nossa cultura. Isso fortalece, isso engrandece e tira as dúvidas dessa grandiosidade que é a nossa cultura aqui no Maranhão. Hoje qual é o papel do Michel no Cacuriá da Vila Gorete? Hoje eu sou, a nomenclatura é presidente, mas eu sou praticamente o responsável pelo grupo, o diretor, junto com a equipe, com os colaboradores. A gente monta nosso repertório, a gente monta como é que vai ser nosso show, como é nosso espetáculo. A gente senta com todo mundo, com quem faz a indumentária, com tudo que o Cacuriá produz, a gente vai sentando com as pessoas que têm as habilidades, né? Para que a gente possa montar e fazer o Cacuriá da Vila Gorete esse espetáculo que é hoje. E como começou a tua relação com o Cacuriá da Vila Gorete? O Cacuriá da Vila Gorete surgiu dos jovens, oriundo ali da Vila Gorete, da comunidade da Camboa, que hoje faz parte do quilombo urbano Liberdade. Eram jovens ligados à igreja católica, ao grupo de jovens. E acontece todos os anos o festejo da Santa Maria Gorete, vai ser agora dia 6. E esse grupo ali gerenciava esse festejo na comunidade. E na dificuldade de não atendimento dos órgãos para ter atrações, a gente sentou e criou o grupo. Tomou uma iniciativa própria? A gente montou um grupo para que fosse apresentar nesse festejo. E daí a ideia decolou, a comunidade abraçou. E hoje estamos 21 anos aí fazendo parte das melhores programações, sendo uma das atrações hoje com um espetáculo, uma nova maneira de fazer Cacuriá, de vestir, de cantar, de dançar. E virou esse marco hoje que dificilmente um dos grandes arralhais não inclui o Cacuriá da Vila Gorete em sua programação. Estamos aqui também com o repórter Adson Mendes, que participa conosco aqui na entrevista. Vai falar também com você, Michel. Bom dia, Michel. É o seguinte, vocês têm um pouco mais de 20 anos já aí na pista. Fala para mim quais são os maiores desafios que vocês já enfrentaram ao longo desses 20 anos. A gente sabe que possivelmente podem ser muitos. Mas aí, fala para a gente como é essa situação. Os desafios são diversos. Por quê? Porque o Cacuriá da Vila Gorete, assim como outras brincadeiras, que às vezes eles denominam como brincadeiras pequenas, grupos, as danças regionais, a gente tem uns grupos aí tradicionais já de nome. E esses grupos de comunidade, eles trabalham com uma parcela, com a parcela da comunidade sem condições. E o grupo tem a responsabilidade de inserir, de dar oportunidade para esses jovens que não teriam oportunidade de outras brincadeiras. Brincadeiras chamadas grandes. Eles têm que tirar do bolso, eles têm que se esforçar e às vezes não tem essa condição. Então, nesse mundo hoje de desigualdade, de desigualdade social, existe a desigualdade na cultura. Não é qualquer menina que sai do quilombo urbano que vão aceitar em um boi grande que eles querem um perfil de corpo, um perfil de beleza, digamos assim. E essa relação do grupo da Vila Gorete com a comunidade? Vocês sempre estão abertos? Vocês ajudam? Eles ajudam vocês? É uma troca? Como funciona? O Cacuara da Vila Gorete tem um papel fundamental dentro da comunidade. Além de desenvolver vários projetos e ações sociais, a gente dá oportunidade. Não só para inserir para o jovem e dançar. A dança é contestada em pesquisa e até profissionais que a dança ajuda o ser humano a se desenvolver em várias áreas. E ali a gente também vai descobrir a pessoa que tem o talento de tocar flauta. A gente vai descobrir o talento de quem toca a caixa do divino. A gente vai discutir o talento de quem desenha, o talento de quem faz músicas. Nós temos todas as nossas músicas autorais e feitas por pessoas da comunidade. E é essa grandiosidade de oportunidade para todos. O Cacuara da Vila Gorete tem esse papel. Muito bom. Falando sobre as canções, você acabou de destacar que são canções autorais. Como é que vocês trabalham isso? São homenagens também a outros grupos mais tradicionais, artistas também na nossa terra? Falando de Cacuriá, a gente não pode deixar de falar de Dona Teté, que virou essa referência. Esse ano completaria 100 anos. E a gente tem uma música voltada para homenagear Dona Teté, que não tem como se falar de Cacuriá se não pensar em Teté. E também, junto com o Teté, tem o Laborarte, que sempre executou, sempre realizou de maneira muito única. A gente desenvolveu o Cacuriá e isso deu a ideia para que outros grupos surgissem e fortalecessem. Hoje, o grupo de Cacuriá, são muitos Cacuriá, e os Cacuriá cresceram e conseguiram, dentro das suas condições, fazer esses investimentos. A gente aproveitou o Cacuriá da Vila Gorete para mudar um pouquinho a linha de músicas, que eram muitos hitos populares. E a gente conseguiu levar para fazer homenagem ao mestre Antônio Vieira, ao João do Vale. A gente conta um pouquinho de algumas músicas locais históricos na nossa comunidade, de São Luís mesmo, como a Serpente Cantada, como teatros. Lugares que são históricos, que precisam permanecer. E a música faz isso, ela dá vida e longevidade para essas citações nas nossas músicas. Hoje, o Cacuriá conta com quantos integrantes? Hoje, o Cacuriá tem 22 pares e 12 músicos. Agora, falando também um pouco dos elementos, quais são os elementos mais marcantes das coreografias que você pode destacar do Cacuriá da Vila Gorete? A coreografia, eu vou falar um pouco hoje do divino. A gente teve um divino que foi feito maravilhosamente pelo grande da cultura popular, o Renato Dionísio. É um divino que fala um pouco, saiu um pouquinho daquele roteiro de falar só de mastro, falar só de império. E o divino da gente, ele fala um pouco da história de Jesus. O espírito natalino, que é uma das coisas que o Cacuriá tenta levar essa parte de comover, essa mensagem de amor, de união. E sempre lembrar o papel fundamental de Cristo em nossas vidas. Porque o Cacuriá, ele é também religiosidade. E a gente não faz nosso espetáculo sem ter um divino maravilhoso igual nós temos. Aí a Tiane Araújo, ela embarca nas mensagens e tudo, e transforma o divino musicalmente e coreograficamente em um espetáculo. A gente sabe que vocês participaram do Festival de Danças Jeca Tatu, certo? Em 2017. E aí como isso impactou na trajetória da Vila Gorete? Como foi ter participado, ter presenciado um festival diferente, pode-se dizer assim, em um outro estado? Outro local, saindo do Maranhão. Isso, saindo do Maranhão, até porque a gente sabe quais são as dificuldades, são muitas ainda mais relacionadas à galera da cultura. Mas explica pra gente aí como é que foi isso. Na verdade, conseguiu de ser quando o Cacuriá estava completando 15 anos. E ali foi o marco, ali foi se sentir, ser convidado por outro estado, num festival tradicional, que é o Jeca Tatu, que leva a cultura do Brasil todo. E ser convidado foi sentir o trabalho reconhecido, sentir que a gente estava no caminho certo. Deu aquele ânimo a mais, deu aquela vontade de criar mais, deu aquela vontade de transformar, que a gente estava no caminho, de transformar no que o Cacuriá da Vila Gorete é hoje, no que ele representa hoje. Hoje, no Cacuriá da Vila Gorete, possuem quantos integrantes? São 22 casais, 22 pares e 12 músicos. E fora isso, a gente tem mais uma equipe de 6 pessoas, para que a gente consiga levar esse show para os arraiais. É uma logística muito grande para lidar com bastante pessoas. Parabéns. Agora falando um pouco, para a gente finalizar, já que é a nossa conversa, Michel, da programação, né? Vocês ainda vão ter o batismo, é isso? O Cacuriá da Vila Gorete, ele é tradicional, ele batiza 1º de junho, justamente para a gente conseguir atender a programação. Porque o Cacuriá da Vila Gorete, hoje, ele não depende, assim, exclusivamente só de uma grade, tanto da Secretaria de Cultura do Estado, como do município. A gente já tem inúmeros convites, né? O Cacuriá da Vila Gorete, ele também, ele não pensa só nessa parte financeira. A gente tem locais tradicionais, igreja que a gente atende. A gente tem uma programação. Hoje, a gente, ontem, a gente teve no Arralhau do Ipe, que é um Arralhau também que enaltece, né? O trabalho. Qual brincadeira que não quer estar no Arralhau do Ipe, né? Agradecer aí toda a estrutura aí que foi montada, que a cultura do Maranhão merece. E ali não deixa a cultura não se sentir valorizada naquele Arralhau. E aí, além de ontem ter tido essa apresentação, nesse mês de julho ainda tem mais pela frente? Como é que está a agenda? É, a gente, ontem a gente completou 55 apresentações, né? No período junino. E amanhã nós já vamos estar em dois Arralhais, na comunidade Santa Bárbara, ou na comunidade de Paço do Lumiar. Dia 6, nós vamos estar todo voltado para o dia da Santa Maria Gorete, que é ela que dá o nome à Vila Gorete. Através dela é que tem o nome do Cacuré da Vila Gorete, através do Cacuré que surgiu. E o Cacuré hoje é ele que realiza, né? Dia 6, especialmente para organizar o festejo da Santa Maria Gorete, que tem a missa, tem as atrações. E é o dia que a gente se une mais intensificamente com a comunidade para vivenciar esse feito religioso. Quem quiser ficar por dentro, como é que faz para encontrar o Cacuré da Vila Gorete nas redes sociais? O Cacuré da Vila Gorete tem o nosso Instagram, que lá tem todas as nossas informações. A gente tem também o Cacuré da Vila Gorete no YouTube, com vários vídeos, vídeos de várias músicas. E hoje em dia é muito procurado, né? Muito assistido, porque hoje em dia o Cacuré da Vila Gorete, a gente tem a honra, o prazer, a gente se sente lisonjeado, que os outros Cacuré que estão surgindo, até com o Cacuré já de tradição, eles procuram, eles usam nossas músicas, ou nossas homenagens. A gente tem uma música aí que faz uma homenagem a João do Vale, que a gente já ouve até em companhias, né? Transformaram em coco, como a Companhia Batuque do Marar da Liberdade. E a gente só agradece e fica feliz por essa difusão das nossas músicas, da nossa escorografia, do nosso Cacuré. Michel Rabelo, quero te agradecer, presidente do Cacuré da Vila Gorete, por ter participado aqui da entrevista com a gente no Arraial Mirante News. Eu quero agradecer, parabenizar mais uma vez vocês, e dizer que hoje não é só o Cacuré da Vila Gorete que está aqui, mas sim representando a cultura. E vocês, através desse programa, nos fortalecem. A gente fica muito feliz com a tua participação. Parabéns pela iniciativa do grupo, por estar na frente do grupo. E saber, a gente sabe, né? Tem consciência que existem muitas dificuldades relacionadas à cultura, ainda mais aqui no Maranhão. Mas ainda bem que você está lá, que a equipe de vocês estão conseguindo driblar isso, e estão conseguindo fazer com que o Cacuré da Vila Gorete seja tão visto quanto merece, né? E merece ainda mais holofotes, merece ainda mais estarem presentes nas nossas manifestações culturais. Parabéns! Foi Michel Rabelo, do Cacuré da Vila Gorete, aqui na sua Mirante News. Esse foi o Arraial Mirante News pra você aqui na 104,1.